Que o Paraíba é sucesso em qualquer lugar, isso todo mundo já sabe. E agora, completando 60 anos de história, está com uma promoção imperdível, com um milhão e meio de reais em prêmios. E após o término da campanha, que dura 60 dias, estará oferecendo 10 carros zero quilômetros. Vamos conversar com o chefe do setor de confecções e com o gerente da loja aqui de Presidente Dutra, onde ambos irão passar como você, pode participar deste mega sorteio de até um milhão e meio em prêmios. O aniversário do Paraíba já começou, hoje é o primeiro dia, a abertura, com muita promoção, com muitas ofertas, muitas novidades em todos os setores da loja. Olha só, aniversário do Paraíba, quem ganha o presente é você, nosso cliente especial. O Paraíba vai estar sorteando um milhão e meio de reais em prêmio. Olha, são 10 carros, são 50 caminhões de produtos e muitos outros prêmios, é isso mesmo. Então, é uma grande festa, muita alegria, muita animação. A campanha do aniversário do Paraíba, ela dura 60 dias, vai até o dia 18 de agosto. Então, eu convido você a participar. Muitas promoções, como eu falei, hoje aqui no setor de imóveis e eletro, todo o setor está em promoção, todas as mercadorias do piso da loja em promoção. Você vai chegar na loja, você vai encontrar o preço da promoção no verso da etiqueta. Aqui também no departamento de moda, você vai encontrar promoções, moda infantil, moda feminina, moda masculina, muita coisa boa. Olha só, o setor de calçados também recheado, repleto de novidades e promoções. É o aniversário do Paraíba. Gente, você não pode ficar de fora. Eu quero dizer para você que agora, no dia 30 de junho, já vai acontecer o primeiro sorteio. Vai ser sorteado 10 prêmios. Lavadora, guarda-roupa, geladeira, fogão. Gente, são 10 prêmios e você pode ser o ganhador. Então, como você faz para participar? É muito simples. A cada R$ 60,00 em compra, você ganha cupons, preenche, vai depositar na urna e vai participar do sorteio. Desbloqueio do seu cartão Paraíba, pagamento de prestações em dia, você vai ganhar seu cupom. Estou aqui com o cupom, olha só. Cuponzinho aqui, R$ 1,5 milhão em prêmio, 10 carros, 50 caminhões de produto e muitos outros prêmios. Você vai aqui participar, preencher com todos os dados aqui, CPF, identidade, nome, telefone e vai depositar na urna. A urna está ao lado do caixa. Temos aqui uma funcionária exclusiva só para entregar cupom, então você não pode ficar de fora. Então, quero também falar aqui sobre a facilidade. Estamos dividindo em até 10 vezes no seu cartão Paraíba, sem acréscimo, sem juro, preço da promoção. É isso mesmo, em até 10 vezes, sem acréscimo e sem juro. Você que ainda não tem um cartão Paraíba, não perca tempo, venha logo para participar desta grande festa que é o aniversário Paraíba. E aceitamos também os demais cartões. Tudo isso trazendo para você, nosso cliente, a maior facilidade da cidade para aproveitar. Então, olha, 30 de junho acontece o primeiro sorteio. E hoje, olha só, hoje é cupom em dobro. Você comprando aí R$ 60, em vez de você ganhar um, você ganha dois cupons. Então, eu tenho certeza, você não vai ficar de fora, vem para o Paraíba, vem para o aniversário do Paraíba. São 60 anos, então nós estamos aguardando você. Nós iniciamos hoje o aniversário do Paraíba, aberto ao público, essa mega promoção do aniversário paraíba de 2018. O Paraíba faz 60 anos e nós estamos com essa loja preparada, bonita, produtos de promoção em todos os setores da loja. Todo o piso de loja está em promoção, confecção, calçado, móveis, eletrodomésticos, o celular, sem juros também, portáteis. Enfim, oportunidade boa de você começar bem essa campanha, comprando, pagando prestação e recebendo cupom e concorrendo a prêmios. Por quê? Porque hoje se inicia a maior promoção de varejo do Brasil. O Amazém Paraíba comemorando os 60 anos. E para comemorar com os 60 anos, está aí recheado de prêmios. Nós temos aí a oportunidade de você comprar e pagar suas prestações em dias, desbloquear o seu cartão, participar da promoção e concorrer aí a 50 caminhões de prêmios, mais 10 carros zero quilômetro e ainda sorteio durante todo o decorrer da campanha. Imaginem só a oportunidade que o Paraíba está oferecendo. Comprar, pagar suas prestações, concorrer a prêmios e ganhar carro e caminhões de prêmios. É só o Paraíba que faz assim. Portanto, aqui é simples participar. A cada 60 reais em compras, o cliente vai receber o cupom, vai receber o cuponzinho aqui, vai preencher, vai colocar na urna e, claro, você vai estar concorrendo aí todo sábado a vários prêmios. São 10 valiosos prêmios todo sábado até o final da campanha. E no final, você vai concorrer a 50 caminhões e mais 10 carros zero quilômetro. Olha a oportunidade que o Paraíba está oferecendo para você comprar, participar e ganhar prêmios. Hoje, no primeiro dia, nós estamos oferecendo aqui cupons em dobro. Observa bem que já tem uma moça aqui que está fazendo a entrega dos cupons. Esses cupons são entregues aqui na hora que você paga a prestação no caixa, na hora que você faz a compra, na hora que você escolhe os seus produtos, pega o seu carnezinho, o seu comprovante de pagamento, chega até o setor aqui, recebe os seus cupons. Aqui já tem a urna do lado, você já vai colocando o seu cupom, porque no dia 30 agora, dia 30 de junho, já tem o primeiro sorteio. O primeiro sorteio desta mega promoção do Paraíba, 60 anos, 60 anos de sucesso em qualquer lugar. Portanto, eu quero aqui fazer um convite. Vem até o Paraíba. Começou a mega promoção, 60 anos. São 60 anos de história. O Paraíba traz para você esta mega promoção com premiação de até 1 milhão e meio em prêmios. Olha só, gente. 1 milhão e meio em prêmios. No final da campanha ainda tem 10 carrinhos zero quilômetro e mais 50 caminhões. É a oportunidade de você comprar barato e ganhar prêmios. Venha para o Paraíba e aproveite. Começou o aniversário do Paraíba. 60 anos, 60 anos de sucesso em qualquer lugar.